Tempo de voo do Bateria Terent Já tem 11 satélites, 8 satélites, tudinho aqui Já tem, ó, tá vendo? Vamos decolar Vamos ver quanto tempo ele vai voar com essa bateria Vamos ver Vamos ver 7,6 volts 7,6 volts 7,6 volts 7,6 volts 7,6 volts 8,6 volts 8,6 volts 8,6 volts 8,6 volts 8,6 volts 8,6 volts 7,6 volts 7,6 volts 7,6 volts 8,6 volts 8,6 volts 8,6 volts 8,6 volts 8,6 volts 7,6 volts 7,6 volts 7,6 volts 8,6 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 volts 7,6 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 volts Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.